O Alerj Entrevista está de volta e nós entrevistamos a deputada Índia Armelal do PL. Deputada, eu gostaria de saber como que a senhora fez a escolha para entrar na política, né? Então, eu falo que eu não escolhi, eu fui escolhida. E isso que é legal, porque eu nunca procurei como os vídeos começaram a viralizar muito e as que perceberam que não era apenas por status ou por mídia, algumas pessoas começaram a me procurar. E como a política realmente é, você não pode ser bobo, todo mundo sabe, eu não aceitei o convite de ninguém e fui atrás de um deputado que eu confio muito com o deputado federal Luiz Lima, que também é do PL, e fui perguntar a respeito, como é que é, como é que faz. E foi ele que me levou ao PL para entender um pouco mais, foi ele que conseguiu me apresentar ao PL, porque eu estava perdida, eu realmente não sabia, eu nunca tinha me envolvido com política, então eu acredito que eu fui escolhida, e aí eu continuei caminhando. Em alguns posts, em redes sociais, a senhora diz que o Rio convive muito com a violência. Como parlamentar, que contribuição a senhora pode dar ao setor de segurança aqui do Rio? Então, eu sou da comissão de segurança, meu marido é policial, nossos amigos, maioria, são policiais, policiais, e acontece o seguinte, enquanto a população do Rio de Janeiro não entender que nós, moradores, visitantes, a população em si, pode fazer a diferença, nós vamos continuar reféns em casa, porque hoje é isso, nós somos reféns em casa e os bandidos estão soltos. Temos que parar de meter o dedo na cara do policial, que vai na rua arriscar a vida todos os dias, por pessoas que não conhecem, e dar apoio. Então, assim, eu acredito que, infelizmente, com essa virada de governo, a criminalidade tomou uma força incrível, é um policial morto a cada dia, e eles não estão podendo fazer praticamente nada. Então, a gente tem feito um projeto de lei para melhorar material, melhorar a estrutura de trabalho para o policial, e aumentar um pouco a penalidade para os marginais. Então, infelizmente, eu enfrento algumas barreiras, eu fiz um projeto agora para melhorar o segurança presente, eu tive, para melhorar o auxílio jurídico aos policiais que estão na rua, eu recebi 38 emendas, fizeram de tudo para acabar com o meu projeto. Então, assim, você para e pensa, fala, cara, que tipo de parlamentar não quer dar apoio ao policial que está na rua todo dia, sofrendo chuva de bala para cima e para baixo, as pessoas botando... E aí, a gente demora, mas a gente não desiste, mas os projetos de leis todos são para estruturar melhor o trabalho da polícia para que ela consiga realmente realizar o trabalho dela, porque senão a população do Rio de Janeiro vai ficar entregue. Infelizmente, se os policiais resolverem cruzar os braços, aí, amigo, ninguém sai de casa. Deputada, a senhora é capricorniana, né? E segundo o que eu li, são pessoas muito disciplinadas, sérias, responsáveis, e também que... extremamente obstinadas e persistentes. A senhora se identifica assim? Até demais. Uma coisa só é que é... Não é que eu seja agorosa, mas eu sou uma pessoa muito direta. Então, as pessoas que já trabalham comigo, já identificam. Às vezes, a pessoa vem e fala, ah, não, porque A mais B mais C. Eu falo, o que que é? Resume. Então, assim, chego, estou todo dia aqui, segunda, quinta, sexta, estou no gabinete, quando eu fiz o time aqui, eu falei, ó, é pra trabalhar. Se não quiser, é daqui pra fora. Não vai ter cabide, não vai ter nada, porque se botar a gente aqui é pra fazer diferença. Ninguém tá ganhando mal aqui. Então, assim, eu tenho um time muito bom, legislativo, imprensa, a galera que trabalha na RH, a galera ali da recepção, a galera que fica me ajudando nas comissões, porque as pessoas não têm ideia do que é isso aqui, isso que é o mundo. Então, muitas pessoas falam, ah, mas você tem dez, você tem cinco, você tem... Eu já falei, vem um dia e fica aqui no gabinete pra você ter ideia que cada um tem uma função específica, isso aqui é uma alerja, é uma cidade. Ela funciona independente do que tá acontecendo aqui, são as comissões, as reuniões, as audiências, é reunião com o prefeito. Então, assim, o time foi muito bom, e desde sempre já sabiam que é assim, não quer? Pode sair. Vamos falar agora um pouquinho mais da sua plataforma política, né? Quais são os projetos de lei que a senhora defende aqui na alerja, e como contribuição para o cidadão fluminense, né? Então, hoje, eu defendo o normal. Infelizmente, o normal virou a extrema-direita, né? Então, assim, eu defendo todos os agentes de segurança pública, porque o Rio precisa de segurança e ponto final. Eu defendo as crianças, por isso que eu sou contra a ideologia de higiene nas escolas. As crianças têm que ser crianças. Ponto. Tirar a meleca do nariz, perder o tampão do dedo. Não tem que falar sobre sexualidade. Eu sou a favor das mulheres, por isso que eu sou a favor do terceiro banheiro. Esse negócio de, ah, eu me identifico, a gente está tendo violência nos banheiros, como estupros, assédios, daqui a pouco entra pedofilia. Então, não é questão, ah, a Índia, ela é transfóbica. Não, eu quero dar um espaço, né, para o público. Assim como a mulher tem um espaço, o público LGBT quer um espaço, os homens, e cada um no seu quadrado, sem problema. A gente defende também aqui uma educação de qualidade, né, a saúde. E, deixa eu ver dos projetos que eu apresentei. O PCD aqui também, a gente apresentou vários projetos, né, pessoas com deficiências que englobam o autismo, né, porque muita gente quer separar o autismo do PCD, mas a gente está fazendo tudo no mesmo bloco, porque acho que desde 2012 o autismo entrou no PCD. Então, o meu primeiro projeto na casa foi para o PCD. E as pessoas que cuidam de pessoas com deficiências, que passam por depressão, se suicidam. Então, a minha bandeira é muito ampla. A gente tenta abraçar tudo para ajudar todo mundo. Eu não sou uma pessoa de um partido, de um partido não, né, eu sou do PL, mas eu defendo o povo brasileiro. Eu defendo o Rio de Janeiro. Então, tudo que eu puder fazer para que o Rio de Janeiro tenha uma qualidade de vida melhor, eu vou fazer. Então, assim, a minha bandeira é um pouco ampla. Há pouco tempo a senhora teve a oportunidade de conhecer o trabalho da Cruz Vermelha, de Nova Iguaçu, e vem incentivando, né, o programa Adote um Aluno da Cruz Vermelha, que inclui, por exemplo, Libra, Serviço Social, Educação, o Jovem também faz parte da sua plataforma? Sim. O que a gente fez? A gente foi na Cruz Vermelha e, como vários locais, várias ONGs, né, infelizmente, eles passam por altos e baixos. E com a pandemia, muita gente deixou de ajudar. E lá eles oferecem muitos cursos que são incríveis e de valor acessível. Então, o que a gente fez? A gente olhou toda a estrutura, vamos tentar ajudar como podemos, mas lá eles estão com o Adote um Aluno. E eu perguntei se eu podia adotar. Então, eu adotei um aluno, o meu marido adotou, a gente fez um sorteio que vai anunciar agora, sexta-feira, justamente para incentivar o aluno que não tem condições, mas quer estudar, quer evoluir a estar no mercado de trabalho. Então, a gente recebeu muita mensagem. Índia, eu quero muito fazer, mas tudo tem uma regra. Se não for, se faltar, tirar nota baixa, a gente vai tirar a bolsa. Isso aqui também não é a casa da mãe Joana. Eu vou seguir o que minha mãe falou. Minha mãe era assim, vai perder tudo se não tiver nota boa. Então, a gente quer trazer empresários, que mais deputados apoiem esse projeto. Porque, querendo ou não, eu vou fazer a diferença na vida de duas pessoas. Imagina se todo mundo fizesse a diferença ali, a diferença aqui. Cara, ia ser muito legal. A senhora tem uma forte presença nas redes sociais. Qual a importância dessas plataformas como meios de comunicação que a senhora tem com seus eleitores, enfim, seguidores? Então, tomou uma proporção muito grande. Não imaginava. Eu era uma pessoa de 10, 12 mil seguidores. Hoje, eu tenho, se somar as três plataformas que já me derrubaram, soma um milhão. Então, eu acredito que é um maior meio hoje de se passar informação, de se estudar. As pessoas só não ficam sabendo da verdade se elas não quiserem. Então, muita gente olha só a notícia e não quer clicar para ler. Não quer ter a dor de cabeça de ler. Então, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo que eu desenho as coisas. A pessoa só não acredita se ela não quiser. Então, eu acredito que, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas, pô, Índia, eu não sabia que estava acontecendo isso. Índia, eu não sabia que o feminismo era assim. Índia, eu não sabia que estavam fazendo com as crianças. Isso me dá forças para continuar. Isso é muito legal. Então, eu tive voto nos 92 municípios. Isso é algo que, ou uma deputada de primeiro mandato ter nos 92 municípios, eu quero continuar fazendo esse trabalho na rede social e já estou fazendo a diferença aqui na LERJ. Então, assim, a rede social me ajudou a me eleger, me ajudou a alertar pessoas e eu vou continuar. Só no Instagram, a senhora tem 159 mil seguidores, né? E a senhora disponibilizou até um WhatsApp, né? Para trocar informações, enfim. Como é que é? Então, eu não tenho muitos seguidores no Instagram. Se você for ver alguns candidatos que tentaram se eleger, tinham 300, 500, mas os vídeos viralizam muito. Então, é o que eu falei. O TikTok, eu perdi uma conta com 900 mil seguidores. A outra com 400 mil seguidores. Aí a gente teve que começar de novo. Aí tem o Facebook, tem o YouTube. Eu ainda não consegui ir para o Twitter. É que, querendo ou não, é tudo muito novo para mim. Eu não sou mais uma adolescente que sabe mexer em tudo. Eu tenho que pedir ajuda aqui. Mas o Instagram, ele deu uma diminuída agora nos meus vídeos. Porque o algoritmo deve ler alguma coisa. Quando você começa a falar de coisas que o sistema não quer, o vídeo não, não vai. Então, assim, é algo que é o meu meio de trabalho. Mas, infelizmente, eu estou lutando com um sistema que está tentando derrubar as plataformas de mídia para a gente passar as informações. E quem acompanha a TV Alerja, as sessões plenárias, a gente percebe que a senhora é bastante atuante, né? É importante a participação do deputado nesses espaços de debate? Cara, foi o que eu te falei. A gente, nós, deputados, fomos eleitos pelo povo, pela população, para lutarmos pelos ideais que eles acreditam que a gente defenda. Então, se eu não for ativa, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que estar lá participando. Eu tenho que estar lá lutando pelo que eu acredito. Então, o dia que eu parar de aparecer ali, você vai falar hum, acomodou. Realmente, ela foi engolida pelo sistema. Entendeu? Porque é isso que eu acredito. Eu acredito que quem está ali, realmente, está lutando. Você não vai se expor à toa. Eu fui acusada de um crime, entendeu? De transfobia. Mas eu sei que eu estava lutando pelo que eu acreditava e eu não fui transfóbica. Então, a gente deu entrada no Conselho de Ética da casa, porque a gente não pode ter isso aqui, de parlamentares pegarem as falas, cortarem, como se pegasse aqui a minha conversa com você, cortarem as falas e botarem em rede social para me acusar de alguma coisa. Então, eu vou continuar sendo ativa, estou incomodando, não estou nem aí. E agradeço todo mundo que votou em mim, confiou. A Índia vai trabalhar. Além das suas redes sociais, de que forma o cidadão pode procurar a senhora aqui na LERJ, enfim, entrar em contato com o seu gabinete? Anota com carinho para usar bastante. Estamos aqui para ser usado, tá? 99 29 74 955. De novo, 99 29 74 955. Deputada Índia Armelal, a LERJ entrevista chegou ao fim. Eu agradeço a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho. E aqui o gabinete, a casa, o senhor sabe, está de portas abertas. Muito obrigado, deputada. E você pode acompanhar a nossa programação também em nosso site e nas redes sociais. Até o próximo LERJ Entrevista. TV LERJ, o canal do povo. LERJ, o canal do povo. LERJ, o canal do povo. Obrigado.